Um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão caçamba e uma moto por volta das 17 horas desta quinta-feira, dia 10, na Avenida Pinheiro Machado, em Parnaíba, deixou uma mulher morta. A vítima foi identificada como Eliete, 49 anos. Segundo informações obtidas no local, a vítima seguia em uma motocicleta Yamaha Cripton pela Avenida Pinheiro Machado. A motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foi acionado, mas ao chegar, encontrou a vítima sem vida. O Instituto Médico Legal IML foi acionado para fazer a remoção do corpo e encaminhar para o posto avançado no bairro Freigino. O Instituto Médico Legal IML foi acionado para fazer a remoção do corpo e encaminhar 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 para fazer a remoção do corpo.